Meus amados irmãos e irmãs, e assim nós estamos avançando a quaresma na direção da Páscoa da Ressurreição. Mas todos nós estamos acompanhando durante a quaresma e até o fim do ano, se Deus quiser, todos nós, cristãos católicos, estamos debruçados sobre este tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e superação da violência. O Brasil sempre foi dito, cantado, posto em poesia, em crônica, que era um país pacífico, um país de irmãos, um país que recebia gente de todos os lugares deste mundo, uma convivência pacífica. Mas hoje em dia não é mais verdade. Nós nos tornamos violentos. A violência nos apavora, todos nós. Temos medo de sair de casa. Os jovens têm medo até de comprar um tênis novo, porque pode lhe cortar o pé para ficar com o tênis. Para todos os lugares nós vamos encontrar assassinatos, arrombamentos, roubos, assaltos. Nós estamos com medo e o Brasil se tornou um país violento. Não é mais um país de irmãos. Parece-me que nós somos um país de inimigos, cada um pondo o seu ódio para fora. E nós, cristãos, somos chamados a superar a violência. Superar a violência pela caridade, pelo respeito, pelo amor. Buscando a justiça, porque sem justiça não existe paz. A paz é fruto da justiça. Como poderia haver paz neste Brasil, quando os nossos pobres são abandonados? Os presídios estão cheios, por exemplo, de negros, porque eles não têm a mesma oportunidade que têm os brancos? De vez em quando alguém diz, olha, mas fulano passou na faculdade tal e vem da escola pública. É uma exceção, porque quem tem dinheiro vai para as melhores escolas, passa nos melhores vestibulares, nos melhores concursos públicos. Mas quem não tem escola, quem está lá no arrabalde, abandonado da sorte, quando os poderes públicos, as políticas públicas não cuidam do bem comum, como termos um país de paz se não temos justiça? Mas é possível a paz, é possível superarmos a violência se formos um povo justo e um povo irmão. Pensemos nisso e sigamos decididos para a Páscoa da Ressurreição, para esta mudança de vida e do nosso país também. Muito obrigado.